Caras e sim! Olá pessoal, eu sou a Ana Evinhas, eu sou a Ana E eu sou a Ana Evinhas, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Ih, os nossos batons estão comentando, ó Ai, que legal Eu vou dentro O tema de hoje é sobre futebol no casamento Tem noivinhos que são apaixonados por um time de futebol E querem porque querem Dar um jeito de colocar esse amor Essa paixão no seu casamento De alguma forma especial Então a gente vai te dar várias ideias de como colocar Essa menção, né Honrosa ao time que você ama Sem tirar a elegância desse evento Antes da gente começar, vamos te pedir Por favor, deixe seu like Se você já é uma novinha, caso sim Se você ainda não é, se inscreva no canal E ativa o sininho também E toda vez que a gente lançar um conteúdo novo Você vai receber e vai poder assistir Ter dicas aqui de casamento, novidades sobre esse tema E também me siga lá nas nossas redes sociais Nossa arroba é Canal Casa Seca A primeira ideia é você colocar a sua paixão Representada ali na entrada do seu padre Ou da sua daminha E aí as inspirações são muitas A entrada pode ser com o hino do seu time As alianças podem ser levadas Numa caixa personalizada do seu time Ou então na bandeira, num banco sagrado, né O torcedor fanático fala O seu página também, ele pode entrar Em vez de a blusinha formal, né A blusinha do time Com um coletinho, um paletó Você só precisa se atentar Pra reverência na igreja, né Porque algumas ideias Você pode aplicar só na casa de festa Na igreja não Se a cerimônia for na casa de festa Talvez até com a bandeirinha Do time mesmo, né E dar uma noção da bandeirinha do time Tem um filme brasileiro Acho que é a Paulona Pervani Que no final do casamento Cada família torcia por um time, né De São Paulo Aí aparecia assim na igreja E eles puxando a bandeira do time Você pode colocar também na sua pista de dança Você pode abrir a sua pista de dança Com o hino do seu time Mas se você acha que alguns convidados Vão virar o nariz pra esse momento Não vão querer ir lá fazer parte da brincadeira Você pode colocar a música no meio da pista de dança A gente fez um casamento recentemente Que os dois fizeram isso Faltando um anda lá Curtindo a pista de dança E parou a música Começou a tocar o hino do Flamengo Porque eles eram flamenguistas Eles entraram com a bandeira Então teve gente que comprou a ideia Brincou bastante Ficou legal Até mesmo aquela coisa Que o gostinho fica É, bailando, brincando Ficou legal Outra ideia também É personalizar o topo de bolo Com o seu time do coração Ou com uma bandeirinha Ou então com a camisa do seu time Fazer também no bolo Fazer o bolo, né É, a frente dele tradicional E as costas com a bandeira Tem até uma noivinha nossa Que fez isso Se a gente tiver foto Vou colocar aqui pra vocês verem Quando o pessoal chegar Vai se amarrar Olha que coisa linda que ficou Ficou muito lindo Se você quiser homenagear Se você quiser homenagear seu time De forma assim Um pouco mais sutil Você pode fazer um broche Bem bonito Personalizado Às vezes de aço Assim com o seu time Ou abotoaduras Ou pin, bolo Qualquer coisinha assim De bom gosto Que seja mais sutil Você pode usar também Nada de fazer broche Por exemplo, de plástico É Fica muito grosseiro E perde assim A sofisticação, né Mais um pinzinho De metalzinho assim Perto aqui da lá Pela é interessante Às vezes até só com cores Do seu time Precisa nem ser a bandeira Mas se você é botafoguense Por exemplo Preto e branco Não tem branco e preto Fica bem tipo Ficou no botafogo É Porque tem homenagens Que a gente quer mostrar Pra todo mundo que tá fazendo E tem homenagens Que a gente quer Que a gente saiba, né É só pra gente mesmo Saber o que estamos fazendo Em algum momento na foto O fotógrafo lhe dá uma ênfase Pra ter no álbum Mas você não quer muita Atenção pra aquilo Uma ideia também Muito interessante É personalizar a meia É uma coisa barata Você compra aí a meia Do seu time Coloca e faz fotos O fotógrafo vai registrar Um momento bem bacana De você exibindo ali A meia do seu time E assim Não vai afetar, né A arrumação A composição ali do noivo Vai ser uma coisa assim Mais sutil Onde em algum momento Ele vai mostrar A meia do seu time Seria muito legal também Por exemplo Se todos os seus padrinhos São no mesmo time Todo mundo mostrar A meia junto Ou mesmo sendo de time diferente Se você não se importar Fazer uma brincadeira E aí aproveita e dá isso De lembrancinha Para os padrinhos Que é barato E eles vão gostar Mas se você quiser Homenagear assim De forma máxima O seu time Você pode usar A sua hora de entrada Da cerimônia Para tocar o álbum Do seu time Não precisa ser A música cantada Tradicional Pega um instrumental bonito Ou se você for contratar Uma banda Ela toca ali Um instrumental Da música do seu time Vai ficar legal Tanto noiva Tanto noivo quanto noiva Se for noiva Você pode colocar Sua marcha no oficial E depois É Que é uma música Que tá bem alta Que começa com a marcha no oficial Ali uns 30 segundos Mas quando for entrar Meio Vai com essa música Outra ideia também Muito interessante É O noivo Em algum momento Tirar fotos Abrindo o paletó E tá ali Adivinha A camisa do time Do coração E aí você pode expandir Essa ideia Para o pai do noivo Para o sogro Para os padrinhos Se a mesma ideia Ainda amei Só que seria com a camisa Todos os padrinhos O pai Estão abrindo assim Mostrando o time Do coração Fica muito legal Pode ser também Formado imitando Com a quente Tirando por baixo Da blusa Não só do paletó Mas por lá De dar a blusa Abrindo assim Desabotoando Fica bem legal também E pensando Uma foto específica Para você tirar Ali na hora da festa Você pode levar A bandeira do seu time Você e seu cônjuge Ali né Seu noivo Ou sua noiva Podem tirar foto Com a bandeira E com a fumaça Dependendo da cor Do seu time Você consegue comprar Essas fumaças E fazer uma foto Bem legal Por exemplo Se você for Alvinegro Tricolor Tem fumaça azul Tem fumaça vermelha Tem fumaça de várias cores Que você pode comprar E usar para comprar foto Lembrando que Se você for usar Fumaça Tem que ser de dia Tá Porque de noite Essa fumaça Ela sobe Ela não aparece E tem que ser Em local aberto Né Essas fumaças Só para você ter Aqueles bastões Que vendem em mercadões Você acha Agora com muita facilidade São as mesmas Usadas Para achar revelação Eu falei azul E aí Tem alguma forma De homenagear O seu time No casamento Que a gente esqueceu De falar Coloca aqui nos comentários Espero que você tenha gostado Um beijo Até a próxima E case sim Tchau 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 Tchau